Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula do nosso curso de segunda fase para o exame de OAB. Você que escolheu como matéria de sua predileção para a segunda fase a matéria do direito tributário, seja muito bem-vindo. Inicialmente, quero parabenizá-lo por ter passado na primeira fase. A gente sabe que o primeiro desafio nosso, decorar, memorizar 17 matérias, não é fácil e você já venceu esse desafio. Digo a vocês que a primeira fase tem uma complexidade muito maior do que a segunda. A segunda fase é muito mais tranquila, porque você, em regra, estuda a matéria que você tem mais afinidade, aquela matéria que você tem mais prazer em estudar. E também, na segunda fase, você vai levar o seu código para a prova. Então você pode ficar muito tranquilo, muito sossegado, porque a resposta, tanto da peça como também das questões dissertativas, estarão todas em seu código, ou através de súmulas, ou através mesmo da literalidade da lei. Por isso, a segunda fase, ela se torna uma experiência acadêmica até muito mais confortável para você que se prepara. Eu sei que o nervosismo, às vezes, é um pouco maior, porque você já venceu a primeira batalha, já venceu a primeira fase aí do exame. Então, às vezes, você fica um pouco tenso por saber se está se preparando suficientemente ou não. Por isso, fazer um curso de segunda fase, ele é muito importante. Porque ele vai te dar exatamente aquilo que você precisa estudar, aquilo que você tem que se dedicar mais. E esse é o nosso desafio aqui na nossa segunda fase no Legale. A gente, junto comigo aqui, junto com a equipe do Legale, a gente vai proporcionar a você o conteúdo necessário para a sua aprovação. Então, fique muito tranquilo. O aluno, às vezes, se desespera fazendo mais de um curso, ou fazendo vários cursos. Não precisa, ok? Fica tranquilo que a nossa matéria, as nossas aulas, serão suficientes para que você consiga dominar o assunto, se sentir tranquilo e seguro para a hora da prova. Só que, mais do que fazer o curso, gente, é muito importante a sua dedicação aonde quer que você nos assista. No seu escritório, na sua casa. O bom do curso online é que você não tenha aquela preocupação de chegar na hora. Afinal, o curso vai estar te esperando ali na plataforma. Então, você não precisa, necessariamente, estudar sempre no mesmo horário, ficar preocupado com o deslocamento. Esse é o conforto e a comodidade que um curso online vai lhe oferecer. Contudo, gente, nós precisamos, e eu preciso mais do que nunca, da sua dedicação. Durante o nosso curso, você vai aprender todas as petições iniciais que podem vir cobradas no exame. Você também vai aprender todas as questões do direito material e recursos processuais. E, claro, que os recursos já na nova sistemática do Código de Processo Civil de 2015. A chamada Lei 13.105 de 2015. Então, você vai ver já todo o nosso conteúdo amarrado com os novos dispositivos legais. A preocupação que eu passo a vocês é, eu preciso da sua dedicação. Não só de assistir todas as aulas que nós vamos oferecer aqui. Já adianto a você que nós vamos ter muitas aulas de direito processual, muitas aulas de direito material. Teremos aulas de revisão à véspera da prova, que serão disponibilizadas a você, com conteúdo inédito, conteúdo que vai te atualizar, te preparar para o exame de ordem na segunda fase. Só que nada vai adiantar se você não se dedicar. Se você, durante as aulas, não estiver com o seu código na mão, você vai perceber que, diferente da primeira fase, se você não se preparou conosco, a gente não vai muito só falar. A gente vai olhar no código. Então, eu vou te citar o número do artigo, vou pedir para você fazer remissões durante a aula, porque as remissões, elas te ajudarão na prova. Durante o curso da prova, enquanto você estiver lá lendo o artigo, ter anotado aquela súmula vai te ajudar a colocar na nossa resposta. E isso, com certeza, estará no nosso gabarito final, que a Getúlio Vargas irá divulgar. Por isso, a importância que você tem que ter de se dedicar, durante as aulas, a trazer o código. Eu sempre falo, na mão direita, o seu caderno com a sua caneta. Do lado esquerdo da sua tela, você prepara o seu material, o seu código 3 em 1, a sua constituição, o seu CTN. Eu já vou falar um pouquinho da bibliografia, o que ter, o que não ter. Então, fiquem tranquilos que a gente já vai abordar esse tema. Só que é muito importante que você faça valer a pena. Ou seja, estar com os materiais à disposição durante as aulas, anotar, estudar em casa. E o mais importante, pessoal, fazer as petições que nós vamos propor a vocês. Durante o nosso curso, será disponibilizado a vocês diversas petições para que você possa treinar com os seus gabaritos. Só que não adianta você só olhar o gabarito. Você precisa também treinar na sua casa. Treinar na folha padrão da Getúlio Vargas, treinar a escrita, o tempo. Você sabe que no dia da prova, no total que você terá, são só 5 horas. E eu digo a vocês que 5 horas é pouco para que você consiga fazer a peça, mais as questões dissertativas. Por isso, criar a dinâmica da prova é importante. E para isso você precisa treinar na sua casa. Nós disponibilizaremos também um simulado para que você possa fazer durante o nosso curso. Acompanhe o cronograma que já está disponível aí na sua plataforma para que você possa acompanhar exatamente a ordem dos temas, o roteiro das aulas e os simulados. Simulado, nós depois teremos um vídeo para passar o gabarito, onde você vai ver o que você errou, o que você precisa se desenvolver, aquilo que você precisa ficar mais atento. Então, faça o convite que, a partir de agora, você deverá se dedicar integralmente para a segunda fase do exame de ordem. Só assim que nós teremos o sucesso. Para nós, como professores, o melhor resultado, o melhor pagamento é a sua aprovação. É receber uma mensagem dizendo, fui aprovado, consegui passar. Independente se você está na repescagem, ou se você está fazendo a segunda fase, porque veio agora, oriundo da primeira, não importa a sua condição. Quantas vezes você já treinou, quantas vezes você já fez a peça, a prova, isso independe. O que vai depender aqui da melhor experiência acadêmica para que nós tenhamos um resultado positivo no final, é a sua dedicação de assistir às aulas e se dedicar estudando em casa. A aula é um complemento. A aula vai ser um direcionamento do que estudar, como estudar, mas você precisa se dedicar na sua casa, onde é que você nos assista, para que nós consigamos ter um resultado super positivo durante esse processo. O nosso curso tem mais ou menos uma duração de cinco a seis semanas. E durante todo esse caminho, nós teremos aulas disponibilizadas a vocês, todos os dias, durante a semana, uma aula nova, e no final daquela semana, uma peça nova para você treinar. Então você terá um tempinho aí no final de semana para você treinar, montar a peça, e na semana seguinte nós divulgaremos o gabarito para que você possa observar o que você acertou, o que você errou. Está certo? Então seja muito bem-vindo ao nosso curso. Você que não me conhece, já falei bastante, mas ainda não me apresentei, eu sou o professor Pedro Bonifácio, e estarei com vocês durante toda a nossa segunda fase, trabalhando aqui o direito processual, as petições iniciais e os recursos, e também trabalharemos juntos o direito material. Se você quiser conversar comigo, mandar uma mensagem, pode acessar o nosso Facebook. O Benê que nos grava aqui, ele vai colocar na tela para vocês, o meu Facebook já está aí. Prof. Pedro Bonifácio, curte lá a minha página, manda mensagem, o importante é que você tenha contato diretamente comigo. Então o Facebook é uma ferramenta espetacular para que você consiga falar comigo, ok? E eu respondo, fica tranquilo que eu respondo. Um outro canal também que você pode se comunicar, através do Periscope. O Periscope, o Benê vai colocar aí na tela também, já está com vocês, o mesmo caminho, arroba prof. de professor Pedro Bonifácio. Pelo Periscope, a gente vai conseguir interagir, eu faço vídeos de revisão, ok? Então se você tiver uma dúvida, quiser perguntar nesse vídeo, você consegue acompanhar junto comigo as revisões. Lá na minha página do Facebook, eu divulgo para você o dia e o horário dessa revisão. E pelo Periscope, você consegue me assistir e acompanhar junto com a gente. Além das aulas, é um complemento, né? Para que você possa se sentir mais seguro e mais preparado para a prova de segunda fase, ok? Então seja bem-vindo, fique conosco durante todo o nosso curso. Tenho certeza que você vai se dedicar e vai aprender muito aqui junto com a gente e vai estar preparado para a nossa prova. Pedro, eu queria entender um pouquinho como é que funciona a dinâmica, né? Como que vai funcionar a nossa preparação? Então a nossa preparação, ela é composta de seis passos. Eu falo que são seis passos da aprovação. Se você seguir integralmente, fielmente, esses seis passos, eu digo a você, a aprovação acontecerá como consequência, tá bom? Não tem como ser diferente. Então vamos lá. Vamos começar aqui com o item de número um, chamado leitura da doutrina. Amigos, é muito importante que você compre uma doutrina para a sua prova, ok? Em que sentido, Pedro? O direito material, ele é o grande calcanhar de Aquiles para todo mundo que faz a segunda fase. Eu sei que a grande preocupação de você nesse momento são as peças. Principalmente você que não tem domínio da prática tributária, você que não atuou em escritório, nunca fez uma petição inicial, há esse nervosismo e é normal, ok? Na faculdade a gente aprende, pelo menos lembrando da minha época, a gente aprende de uma forma muito mecânica que não é a que a OAB vai te cobrar. Então, por isso, é importante você, claro, se dedicar para a parte processual. Mas, galera, a questão do direito material é muito relevante para a sua prova. Percebam o seguinte, a peça prático profissional, ela tem um total de cinco pontos. Então, toda a sua peça prático profissional, no máximo, você vai fazer cinco pontos. Desses cinco pontos, de dois a dois e meio, ou seja, metade da pontuação, ou, às vezes, até um pouco mais, está relacionada ao desenvolvimento da tese que afasta o dever do devedor pagar. O contribuinte é quem nós vamos defender na prova. Tem se manifestado dessa forma, até porque a prova é de advogado, não de procurador. Então, não faria muito sentido, não é que não seja possível, mas não faria muito sentido a prova cobrar uma peça de execução fiscal, por exemplo. Porque essa peça é privativa da procuradoria. Não é o advogado que faz a execução. A petição que nós fazemos é para se defender na execução, chamada de embargos à execução fiscal. Então, quando você estiver construindo a peça, o seu ponto mais que você se dedicará é a tese do direito. E essa tese, ela equivale a quase metade, ou, às vezes, dependendo do exame, mais da metade da sua prova. Por isso, gente, é importantíssimo, importantíssimo o direito material. Então, eu sugiro a você a aquisição de um livro de direito material mais atualizado possível. Na nossa plataforma, nós temos indicação de bibliografia para você. Lá você tem em torno de cinco a quatro autores que você pode adquirir. Como, por exemplo, Ricardo Alexandre, que tem o seu curso de direito tributário esquematizado. Nós temos o Eduardo Sabag, que tem aquele livro manual do direito tributário. Nós temos o Leandro Pausen, com o curso de direito tributário. Hugo de Brito Machado. Aqui eu citei os principais doutrinadores que estão ali mais próximos do que a banca da Getúlio Vargas costuma pedir. Por isso, a ideia é que você compre esse livro de doutrina para que você possa ganhar riqueza de vocabulário. Riqueza de vocabulário. Lendo a doutrina, você conseguirá formar parágrafos, conseguirá formar raciocínio jurídico na hora de desenvolver a sua tese. Como escrever? O que escrever? Nós vamos trabalhar aqui durante o curso. Você terá uma aula onde nós vamos falar sobre como responder questões na segunda fase, tanto as questões dissertativas como a peça. O que eu quero apenas que você fique atento junto comigo é eu preciso criar vocabulário, eu preciso criar raciocínio jurídico na hora de escrever na minha peça. Então, por isso, o livro de doutrina acaba sendo a sua referência. Ele acaba sendo o seu direcionador para que você consiga, com mais precisão e mais cuidado, fazer exatamente aquilo que o examinador vai querer que você faça. Então, a leitura da doutrina é imprescindível. Eu oriento que você tenha um livro do ano atualizado. Então, não vá me ler um livro de 2013, 2010, porque são livros mais antigos que já não refletem a realidade do sistema tributário nacional. Por isso, a importância é que você adquira um livro recente, se possível, do mesmo ano da prova do exame de ordem que você está fazendo. Assim, evita qualquer tipo de desatualização de informação que você tenha se perdido e aí fica um pouco divergente do que eu vou falar aqui. Se você perceber que o livro de doutrina está passando uma determinada informação que diverge do conteúdo da aula, mande um e-mail para nós. Entre no nosso Facebook, entre lá no Periscope durante as aulas, para que você possa se manifestar e possamos observar se você não está lendo um livro mais antigo ou algum posicionamento que já tenha sido superado. Por isso, a importância da leitura da doutrina. Voltando aqui para os nossos seis passos, essa leitura da doutrina estará alinhada com aquilo que eu chamo de leitura da meta do dia. Está vendo aqui o item 2? Leitura da meta do dia. Como que funciona a relação entre a leitura da meta do dia com a leitura da doutrina? Vou explicar. Pessoal, quando vocês estiverem fazendo a leitura da doutrina, o aluno sabe que tem sete semanas para se preparar. Mais ou menos a média dos exames de ordem. Dependendo da data que você está começando aqui junto conosco. Mas a ideia é que você não sai além do tudo em uma semana só. Não dá para você ler um livro de 415 páginas com a mesma capacidade de assimilação que você precisa. Você até consegue bater a meta de ler o livro inteiro em duas semanas. Só que a capacidade sua de assimilação com relação àquilo que está escrito vai ser menor. Porque aqui você não está lendo uma história de ficção. Aqui você não está lendo uma história de amor. Aqui você está lendo a lei. Você está lendo regras específicas do conteúdo de lei. É a interpretação da lei. Por isso você precisa tomar mais cuidado na leitura. Fazer uma leitura mais compassada. Então qual é a ideia? Na sua plataforma está disponível lá um arquivo que nós chamamos de meta semanal. É isso mesmo. Aí na sua plataforma, localize esse arquivo. Está escrito lá, metas semanais. O que tem esse arquivo? Esse arquivo vai estar com toda a matéria que você tem que estudar até o dia da prova separada por semanas. Então eu peguei todo o nosso edital do exame de ordem, diluí pela quantidade de semanas do exame e aí para cada semana eu bloquei uma quantidade de temas que você vai ler. E essa escolha de temas, ela não foi aleatória. Dois pré-requisitos que eu utilizei. Primeiro, uma sequência lógica para que você entenda toda essa linha evolutiva e também que você deixe para o final aquele conteúdo que a prova mais te cobra. Por exemplo, nós temos várias espécies tributárias. Totalizando cinco espécies. O Supremo já adotou a teoria pentapartida. Cinco espécies tributárias. Pois bem, uma das espécies que mais cai em prova é imposto. Então eu não vou falar imposto logo no começo do curso porque quando chegar no final você já não lembra mais. Por isso o imposto vai ser a última espécie tributária que você terá com as aulas e também na leitura da doutrina. Por isso, meus amigos, você vai fazer a seguinte forma para você se ajustar e estudar com total atenção. Como você vai fazer? Você vai pegar o livro de doutrina e vai pegar o arquivo das metas. Começa lá. Primeira semana. O que eu tenho que ler? Quais são os temas do livro que eu preciso ler? Por exemplo, você vai ter que ler competência tributária e você vai ter que ler princípios tributários. Você vai pegar o livro de doutrina no índice e vai ver quantas páginas e quais páginas estão relacionadas a esse tema. Princípios e competência. Tudo bem? Vamos imaginar que na hora que você pegou lá o seu livro olhou no índice o conteúdo viu que você tem 50 páginas para ler sobre princípios e competência tributária. O que você vai fazer depois disso? Você pega essas 50 páginas e divide pelo número de dias da semana que você se dedicará para estudar. Que eu espero que sejam sete semanas. Não existe sábado e domingo de folga para quem está estudando para a segunda fase. Se você levar a sério isso que eu estou te falando você vai ter sinceramente a aprovação no final. Tem aluno de segunda fase que ele entra achando que vai poder curtir final de semana, viajar. Galera, é uma escolha. Por isso eu falo sempre. Se dedique. Se você se dedicar muito uma única vez você não vai precisar ficar fazendo exame várias vezes no ano. Então faça a divisão da quantidade de páginas estou aqui fazendo uma presunção de 50 a 60 páginas pelo número de dias na semana dividido por sete. Então você vai ter menos de dez páginas por dia para ler. Faça essa rotina virar um hábito no seu dia a dia. Porque aí, gente, você não se atropela quando chegar na última semana. Se você deixar de ler o livro um dia você vai acumular páginas para o dia seguinte e para o dia seguinte e para o outro e para o outro. E aí chega um momento que vira bola de neve e você não consegue mais acompanhar o curso. Não consegue mais acompanhar o ritmo da aula. Por isso que você precisa ler a leitura, fazer a leitura da doutrina junto com esse esquema junto com essas peças que nós vamos junto com esse cronograma que já está disponível para você. Então o cronograma vai estar afinado com a linha evolutiva do direito tributário, vai estar alinhado com o edital, com o número de questões, o número de temas que a prova mais aborda e também com as nossas aulas. Você só vai fazer na sua casa temas que nós já estamos abordando em sala de aula para que você não se perca. Nossa, Pedro, eu estudei princípios há três semanas atrás e só está falando disso agora. Fique tranquilo. Nós estaremos alinhados para que você consiga, se seguir o cronograma certinho, fazer um completo entendimento da nossa matéria. Tá bom? Então veja que nós estamos preparando aqui um curso bem cuidadoso, bem delimitado, delineado, bem desenhado para que você não se perca durante o estudo. Às vezes o aluno fala Pedro, estudando sozinho eu me sinto um pouco perdido. O que estudar primeiro? O que fazer? Estamos já te instruindo com relação a isso. Estou aqui já te falando qual é o caminho da pedra que você vai seguir. O caminho das pedras que você vai seguir fazendo esse estudo bem detalhado junto conosco. Tá bom? Voltamos aqui para o nosso roteiro. Terceiro item que faz parte da nossa metodologia durante o nosso curso de segunda fase. Preparação das peças. E aí eu já me aproximo para falar do item 4 que é a realização dos exercícios. Pedro, o que é isso? Preparação das peças e realização dos exercícios. Semanalmente, de acordo com o calendário que já está à sua disposição na plataforma, você verá quais são as peças que nós vamos liberar para você. O dia de liberação e o dia do gabarito. Ok? Então você faz na sua casa a sua peça, prepara todo o esqueleto dela, desenvolve a tese e depois você terá a divulgação do gabarito. E no gabarito você poderá ver o que você errou, o que você acertou, aquilo que você precisa se desenvolver melhor. Fique atento no meu Facebook que para os nossos alunos nós vamos ter algumas peças que você vai entregar para mim. Vai mandar para mim no meu e-mail e eu vou responder para você através de um relatório individual do que você precisa melhorar, o que você precisa manter. Ok? Então, várias peças você fará e corrigirá com o nosso gabarito como espelho. Só que algumas peças você vai mandar para mim. A gente vai divulgar isso no Facebook. Então fiquem atentos aí à nossa rede social. E aí lá eu vou divulgar o dia, qual é a peça que você vai me mandar. E aí, meus amigos, eu vou te devolver com um relatório todo especial, detalhado com aquilo que você precisa se atentar, o que você não fez correto, o que você fez, para que você tenha total segurança para seguir para o dia da prova. Ok? Só que para isso, eu preciso que você me entregue as peças. E esse é um ponto que mais nos deixa chateados durante o curso. Poucos alunos entregam peças para nós podermos fazer a correção. Meus amigos, entenda que isso é muito mais benéfico para você do que para nós. É claro que corrigir peças, eu corrijo todas as peças que os alunos fazem, me dá um trabalho bastante extenso, porque eu tenho que olhar peça por peça, cuidado a cuidado, como se fosse a única, porque para você é a única peça. Então eu faço a correção com o maior cuidado, para que exatamente não deixe passar nada que a OAB possa descontar ponto de você. Por isso, gente, eu peço muito que você me mande essas peças, para que eu possa entregar esse trabalho a você e você consiga se preparar para o dia da prova. Eu vou contar rapidamente aqui uma situação de um aluno que vinha com a gente em um curso online e ele nunca entregava as peças processuais. Apesar disso, ele era muito atuante na rede social, no WhatsApp, no YouTube, no Facebook, dizendo que estava estudando, que estava fazendo todas as peças que eu pedia, só não conseguia me entregar em razão dos cronogramas. Maravilha. Fez a prova no dia do exame dele. Qual foi o resultado da peça prática ou profissional dele? Zero. Ele saiu todo confiante da prova, de que ia tudo bem, acertou a peça, acertou todo o conteúdo do direito material, fez tudo perfeito, mas no final ele tirou nota zero. Surpreso, ele veio até mim. Professor, o que aconteceu? Eu acertei a peça, eu acertei o direito material, eu fiz uma estrutura perfeita, mas eu tirei zero na peça. Quando eu vi a prova dele, ele tinha cometido um erro que jamais ele poderia ter cometido. E talvez, talvez não, com certeza, se ele tivesse mandado a peça para mim, uma única vez eu teria identificado esse erro. Sabe qual foi o erro? Ele se identificou no final da peça. Sabe o final da peça em que você faz aquele fechamento? Termos em quê? Pede deferimento, local e data, nome e assinatura do advogado? Aquele fechamento padrão que nós vamos fazer sempre, nas todas as peças, você vai se habituar a usá-lo em todas as suas petições iniciais e recursos? O que ele fez? Na hora de escrever o nome do advogado, ele achou que tinha que escrever o nome dele. E ele colocou lá. Fulano de tal. O que aconteceu? Prova zerada. Identificação de peça, zera a prova. Para você pode parecer um erro bobo. Fala, não acredito que ele não viu isso. Doutores, eu digo a vocês, é muito frequente, na hora que eu vou corrigir peça, eu olhar certos erros que para o exame de OAB são fatais. Só que você, às vezes, com a prática jurídica, com o seu dia a dia, com os seus vícios, você acaba fazendo e não se dando conta de que não pode pelo edital. Responda sinceramente, você olhou todo o edital da prova do exame que você está fazendo? Então, nós fizemos esse trabalho para você e estamos aqui nos preparando com relação à metodologia didática para que você não erre nenhum vício que o edital prevê. Por isso, gente, a importância de você me mandar. Se ele tivesse me mandado essa prova, uma peça, pelo menos uma, de todas que nós pedimos durante o curso, eu teria identificado esse erro que ele estava cometendo e teria sinalizado em um dos relatórios que nós montamos. E aí, com isso, ele não ia cometer e, com certeza, estaria com aprovação, porque a peça estava perfeita para tirar cinco. As questões dissertativas, excelentes, mas ele acabou zerando na hora da peça. Por isso, eu falo a vocês, mande para nós, e não serão todas, tá bom? Então, fiquem atentos ao nosso cronograma, fiquem atentos que nós vamos divulgar qual é a peça que você vai me entregar e aí eu vou mandar para a sua casa, para o seu escritório, para o seu e-mail, um relatório individual do que você está indo bem, o que você precisa mudar e aquilo que você pode estar cometendo que seja erro fatal a ponto de zerar o resultado da prova. Ok? O mesmo se aplica aos exercícios, galera. Durante a semana, você vai ter um bloco com quatro exercícios para fazer toda semana. a ideia é que você já treine para a prova. Então, você deve responder os exercícios como se fosse na prova. Você deve escrever o seu texto, fazer o desenvolvimento do raciocínio como se você já estivesse lá sentado estudando. Essa é a ideia que nós vamos te preparar aqui para a nossa segunda fase. Ok? Por isso, é importante, dentro da nossa metodologia, assistir às aulas, ler a doutrina com base no cronograma de metas de conteúdo semanal, fazer as peças processuais e também os exercícios dissertativos. Ok? E aí, eu já faço uma proposta a você, na verdade, uma orientação, é que você sempre, na hora de montar os exercícios, faça na folha padrão da Getúlio Vargas, que também está disponível como conteúdo de material complementar na sua plataforma. Ok? Então, você vai ter lá a folha espelho da Getúlio Vargas, aquele modelinho de 30 linhas em cada lauda, aquele retângulo que acaba concentrando todo o conteúdo, ele acaba te ajudando, treino por essa folha, acaba te ajudando a chegar na prova e não deixar a folha perder, não escrever mais do que deveria. Tudo isso faz parte da sua preparação junto com a gente. Tá bom? Por isso, é importantíssimo, doutores, que vocês façam esses exercícios e essas peças. Tá bom? Teremos também exercício que você vai me entregar junto com o nosso cronograma. Me entregando, eu libero para vocês a correção individual com informações de nota, o que você precisa manter, como está seu raciocínio jurídico, enfim. É realmente um curso bem completo para que você consiga se preparar com mais segurança. Tá bom? Vamos fazer aqui a continuação da nossa leitura, das nossas metas, da nossa metodologia. E os últimos dois pontos da nossa metodologia, perfazendo aí seis itens, é a leitura da legislação seca e também a leitura do material que eu chamo aqui de caderno. Então, olha só, você também precisa conhecer a legislação. Tem aluno que entende muito dos assuntos, só que aí na hora que eu pergunto para ele, qual artigo que está esse seu argumento? E ele fica perdido. A segunda fase, acreditem em mim, a maior dificuldade de vocês não será identificar o tema, não será identificar a peça. Não, isso você vai tirar de letra. Tenho certeza que facilmente você vai descobrir qual é o tema da peça, qual é o tema da questão, tranquilo, tranquilo. Sabe aonde você se confundirá mais? É na hora de achar o artigo na legislação. Por isso, você precisa fazer aquisição de um código legislação seca três em um. Pedro, o que você chama de legislação seca? É aquela legislação que não tem comentários do autor. Você precisa comprar um código que seja só a literalidade da transcrição dos artigos de lei. Não pode estar comentado, não pode estar anotado. É a legislação pura e simples. Só que você não pode imprimir do site do Planalto. Você precisa trazer como uma editora. Então, você vai lá na editora, na livraria e compra um código três em um tributário. Ou, se você preferir chamar, vadimekum de tributário. Pedro, eu tenho um vadimekum aqui comum, aquele grandão, que tem carinha dos professores. É esse que eu vou usar? Não é esse. O que você vai usar é o código três em um de tributário. Por que é três em um? Porque, na verdade, ele vem em três códigos principais. o código tributário, constituição federal e o código de processo civil. Só que, além de vir essas três normas, ele também vem com toda a legislação especial tributária. Ele vem com a lei do ICMS, ele vem com a lei do ISS, ele vem com a lei da contribuição de melhoria, do ITR. Todas essas legislações especiais, você não encontra no VADMECOM comum, aquele grandão, que tem todas as normas, direito penal, direito civil, direito eleitoral. Não, meus amigos. Você precisa ter, doutores, um código específico de direito tributário. Professor, você recomenda de alguma editora específica? Não recomendo. Na verdade, você pode comprar qualquer um. Você pode comprar o da editora Saraiva, você pode comprar o da revista dos tribunais, você pode comprar de qualquer outra editora, desde que seja um código atualizado. Um código atualizado. E aí vai uma dica. Quando você estiver comprando o código, não olhe o ano que está impresso na capa. Aquilo te engana. As editoras acabam levando a erro o consumidor. Por quê? Às vezes você vai lá, código 2017. Poxa, atualizado. Só que quando você abre a página do código, a primeira página. Abre a capa. Normalmente, onde estão ali as informações técnicas, editora, autor, tem ali, data do fechamento da edição. Procure essa data. Data do fechamento da edição. E verifique se realmente esse código é de 2017. Porque, às vezes, a data do fechamento da edição é 30 de dezembro de 2016. É 15 de dezembro de 2016. E aí você olha na capa 2017 e tem a indução de que está atualizado. E, na verdade, não está. Então, compre. Quanto mais próximo a data do fechamento da edição do código, mais próximo da sua prova, melhor, porque ele estará mais atualizado. Normalmente, as editoras fazem duas edições de códigos. Primeiro semestre e segundo semestre. Então, compre um livro, um código, que tenha sido editado pelo menos no primeiro semestre do ano da sua prova. Assim, você não fica preocupado se você está seguindo a prova certa ou está pegando o código certo ou não. Tá bom? E tem que ser um especial de tributário. Tá certo? Pode ser da Saraiva, da Revista dos Tribunais, daquele que você tenha mais afinidade. E aí, pense o seguinte, no dia da prova, você vai sentar numa carteira. Não é na sua mesa que você está acostumado. Então, se você compra aquele código gigantesco, tem um código aí do mercado que é muito completo. Mas o código é desse, código de tributário, desse volume, assim. A hora que você vai fazer o manuseio do livro, parece que você está levando seis livros ao mesmo tempo. Aí, na prova, você chega, tem uma carteirinha pequenininha para você sentar, colocar a prova, colocar o caderno de rascunho e ainda colocar o código. Nossa! Você fica louco na hora da prova e não consegue conduzir o material. Por isso que a minha recomendação é que você, ao escolher o código, escolha um código que melhor se enquadre na sua expectativa de tamanho do código, tamanho de letra, ok? E também, claro, preço, né? Porque nós temos códigos aí de diversos preços. A única coisa que eu falo para você se preocupar é com a data de fechamento da edição, mais atualizada possível, pelo menos do ano corrente, e que também você tome cuidado que seja um 3 em 1 tributário. Tem que ser um vadimekum de legislação tributária. Porque aí não tem erro. Você não tem como não acertar, não tem como você não ter o artigo, a súmula que está ali, que vai estar fundamentada na sua questão. Tá certo? Então, compre essa legislação. E se você reparou, eu coloquei na nossa metodologia um item número 6, que seria o caderno. Você ir lá e fazer a leitura do seu caderno. Meus amigos, é muito importante, e eu sei que muitos alunos às vezes têm uma capacidade de memória auditiva, uma capacidade de memória fotográfica, mas é importante você fazer a leitura, fazer a transcrição disso, porque são muitos detalhezinhos que você tem que ficar atento. É uma informaçãozinha aqui, é um outro detalhe ali, que por mais que a sua cabeça tenha essa capacidade de memorização, ela vai falhar. Pedro, você está duvidando da minha capacidade? De forma nenhuma. Só quero colocar vocês um facilitador. Pegue o caderno, pegue uma folha e faça algumas pontuações. Pelo menos aquelas que eu digo, gente, presta atenção nisso. Gente, cuidado com isso. Porque essas pontuações que nós vamos fazer é o que normalmente aprova mais desconto a ponto. O aluno às vezes fica preocupado. Pedro, estou endereçando para o lugar errado. Pedro, estou esquecendo o artigo que fundamenta a peça. calma, isso vale 0,20. O ideal é que você não esqueça. Mas se você esquecer, tudo bem. Agora, você não pode chegar para mim e falar, Pedro, estou esquecendo de fazer o item do direito. Pedro, estou esquecendo de colocar os artigos que fundamentam a tese do direito. A fundamentação daquilo que vai afastar o dever do contribuinte de pagar. Isso você não pode esquecer. Porque isso vai contar meio ponto, vai contar um ponto. Aí sua peça que vale 5, começa a valer 4, 3, 2. Isso vai fazer muita diferença na segunda fase. Assim como aquele aluno que faz 39 na primeira fica muito chateado com ele próprio, porque sabe que foi por isso aqui que ele não passou. O aluno que faz na segunda fase 5,9, 5,8 também fica muito frustrado. Por isso, e essa falta de pontuação, às vezes por 10, acaba acontecendo porque não se observou os detalhes. Está certo? E por isso que o nosso curso está preparado para te ajudar a observar os detalhes, desde que você anote. E mais do que anotar, é ler isso com frequência. Porque a nossa memória, gente, ela tem uma capacidade de expulsar conteúdo de forma impressionante. Tem conteúdos que você esquece de um dia para o outro. O que eu jantei ontem mesmo? O que eu almocei? Imagine aqui que você vai ter muito conteúdo durante o curso. E eu até falo para os alunos que quem escolhe segunda fase de tributário é um privilegiado. E sabe por quê? Porque você não vai estudar muitos artigos. Nós temos aqui, gente, em torno, uma média, de 250 artigos entre Constituição e CTN. Quando cai uma lei específica, eles perguntam uma outra coisinha da lei que nós vamos aqui trabalhar. Mas grande parte das questões de direito material e também das peças é Constituição e CTN. Nós só temos 218 artigos no CTN. Te desafio a achar um código penal, civil, comercial, que tenha menos artigos que o nosso. Não tem. Por isso nós somos privilegiados, porque a nossa matéria é uma das mais curtas para a prova do exame de ordem. Por isso a gente precisa se dedicar muito, porque aí não tem como errar e achar as informações do código. Então por isso a importância de você ler o caderno, porque o caderno ele vai te atualizando, vai te revivendo a sua memória, reacendendo o conteúdo. Vai ter uma hora que você já vai saber até onde está no caderno aquela informação. de tanto que você está revisando. A ideia dentro das suas metas semanais é que você tenha a oportunidade de ler o seu caderno de uma a duas vezes por semana. Inteiro. Ok? Lê o caderno inteiro. De uma a duas vezes por semana. Está certo? Então galera, tenho a certeza que se você cumprir fielmente essas seis etapas do seu processo de aprovação, seja a leitura da doutrina, fazendo os exercícios, fazendo as peças, de acordo com as metas que serão impostas semanalmente a você, fazendo a leitura do seu caderno, trazendo nas aulas e lendo com a gente a legislação seca, eu tenho absoluta certeza que a aprovação virá. Ok? É simples. Só depende de você. Então não deixe de assistir todas as nossas aulas, não deixe de cumprir essas metas, essa metodologia que nós criamos aqui no curso. Eu uso essa metodologia tanto em cursos presenciais e online, e a gente vê bastante sucesso desde que o aluno entenda que agora é o momento de se preparar. Agora é o momento de se dedicar, é o momento de se debruçar sobre a matéria, para que aí sim você consiga frutos bons, excelentes resultados para a sua preparação. Tá bom? E conte com a gente para isso, eu tenho certeza que vai ser uma aventura super bacana. Quando começa a segunda fase, a gente tem essa adrenalina novamente, porque é uma experiência super bacana, mas que depende da sua dedicação e também da nossa ajuda aqui, de te ajudar, de seguir junto com vocês, te orientando da melhor forma possível. O nosso papel pode contar conosco, agora eu preciso que você também se dedique para isso, ok? Então firmamos a partir de agora um compromisso de que nós aqui faremos o nosso melhor trabalho para que nós possamos te preparar para a segunda fase, mas também que você se dedicará como nunca você fez para fazer o seu melhor, a sua melhor prova para que você possa fazer o seu melhor no dia do exame, tá bom? Então se dedique junto com a gente e vamos seguir agora, já começar a mergulhar nesse conteúdo do direito tributário. Muita gente fala direito tributário é difícil, o direito tributário é complexo, você é louco de escolher direito tributário, mas você vai perceber que a matéria é muito mais simples do que qualquer outra de qualquer ramo do direito, né? Eu fico imaginando lá o povo civil estudando dois mil artigos, pelo amor de Deus, é muita coisa para estudar, né? Aqui a gente vai se dedicar a ver aquilo que é mais relevante para a sua prova e um detalhe para a gente terminar antes de começarmos a realmente mergulhar no tema do direito processual tributário, que é onde nós vamos iniciar, né? Você já precisa começar a desenvolver as suas petições, já precisa começar a entender a sua parte processual, mas eu digo a vocês que é necessário, tá? É necessário que você faça aí essa dedicação, que você escreva o nosso conteúdo, porque isso com certeza fará que você seja aprovado. Uma pergunta que os alunos às vezes me fazem é com relação a livro de prática tributária. Pedro, eu preciso comprar um livro adicional de prática? Não é necessário, meus amigos. Fiquem tranquilos que toda a parte processual você terá aqui conosco e o conteúdo para você se referenciar na hora de escrever uma peça vai estar disponibilizado para você na nossa apostila. Nós temos aí um material complementar que também está disponível aí na sua plataforma, tanto de direito processual como de direito material, ok? Então, nas aulas de processo, você se baseia nesse arquivo. Se você puder até imprimir e aí ir anotando já direto no material, fazendo os seus comentários, os seus grifos, é excelente. Porque aí você não precisa ter um caderno a mais, né? Você já aproveita e imprime essa matéria e aí escreve às vezes até na parte de trás da folha de sulfite se você precisa fazer alguma anotação mais complementar ou já usa a anotação do próprio espaço que vai ter ali durante o material, ok? Então, é uma forma de você economizar. Eu diria que entre livro de doutrina e livro de prática, faça um privilégio pelo livro de doutrina, tá bom? Se você quiser comprar um livro de prática, não tem problema nenhum. A única coisa que eu digo é a prática, ela tem várias vertentes. Quando você vai construir um mandado de segurança, por exemplo, você pode fazer um mandado de segurança de várias formas. Porque a estrutura, não existe um código, uma lei que determina a estrutura. a lei vai dizer o que eu preciso ter na minha petição e o que não é necessário. De resto, gente, é estilo. De resto, é a forma como você constrói a sua defesa, a sua melhor aplicação. Por isso, pode acontecer que você siga um livro de doutrina que seja totalmente diferente do que nós vamos ensinar aqui. Aí você precisa se decidir. Se você prefere seguir conosco ou prefere seguir com o livro, tá bom? Porque senão você vai se confundir. Se você começar a ver muito material e aí cada professor tem o seu material, cada curso desenvolve a sua dinâmica e não é que um seja melhor do que o outro, são estilos diferentes. O nosso estilo é eu pego o espelho da Getúlio Vargas, eu pego o gabarito da prova e vejo o que eles estão pontuando, o que eles querem e o que eles não querem que a gente ponha nas nossas petições. Sobre esse raio-x, a gente monta o nosso esqueleto da prova. É assim que aqui nós vamos fazer as nossas peças. O que eu te ensinar aqui falando, ó, fica atento a isso, cuidado com aquilo, é porque a Getúlio Vargas cobra mais ou menos aquele ponto. E é dessa forma que eu vou mostrar que a Getúlio Vargas está cobrando, tá certo? Às vezes eu vejo livros de prática que ensinam uma prova que parece que não é da Getúlio Vargas, é de uma banca anterior ou uma banca que não existe. Por isso a minha ideia e a minha concepção é de que você não precise comprar. Caso você compre, só peço esse cuidado. Cada professor tem o seu estilo na hora de aplicar o conteúdo e às vezes isso pode confundi-lo. O ideal é que você siga o nosso material de apoio, que lá nós temos todas as estruturas de peça para que você consiga montar a melhor petição inicial para você. Tudo bem? Bom, vamos lá, gente. Vamos começar, então, já a mergulhar nesse mundo do direito processual. Vamos começar já a entender as primeiras regras de como funciona o direito processual para que você tenha total tranquilidade. antes da gente começar a abordar endereçamento, regras de estrutura, o que eu quero que você entenda? O direito processual tributário é um direito processual bem diferente dos demais. Por quê? Porque aqui nós estamos falando de dinheiro público. Quando eu falo de receita pública, eu digo que todo tributo ele é oriundo do patrimônio, do patrimônio particular, da renda do particular, mas a partir do momento que esse patrimônio é revestido de tributo, ele é transformado em tributo, em receita tributária, ele faz parte de uma receita pública. Toda vez que o ente político quer nos cobrar, quer cobrar a mim, quer cobrar a você, inicialmente, o que ele precisa fazer? Ele precisa olhar um certo comportamento que nós aqui no mundo real praticamos e, através desse comportamento, ele escolhe para ser tributado. Então, quando eu falo em direito tributário, tudo começa, o nosso direito, vamos aqui para o nosso quadro, tudo começa no direito tributário com a definição daquilo que nós chamamos de hipótese de incidência tributária. A hipótese de incidência é, na verdade, uma determinada situação carimbada em lei que vai ou não obrigarmos a pagar um tributo. Quando eu crio uma hipótese de incidência, eu estou, na verdade, escolhendo uma situação em lei para que um dia ela possa ser utilizada para te cobrar. Então, quando eu olho, por exemplo, qual é a hipótese de incidência do imposto de renda? Aferir renda. Qual é a hipótese de incidência do IPVA? Ser proprietário de veículo. Qual a hipótese de incidência do IPTU? Ser proprietário de uma casa. Então, quando eu olho a legislação tributária com relação a práticas de certos atos que me obrigam a pagar tributo, nós vamos chamar essas práticas de hipóteses de incidência. Por que elas têm esse nome, essa qualificação de hipótese? A hipótese, ela quer trazer para nós um sentido de abstração. É uma norma abstrata porque ela ainda não foi praticada necessariamente. Quando eu falo numa hipótese, eu digo, eu vou aqui prever uma situação. Não significa que ela será concretizada algum dia. Mas a hipótese dá um caráter de abstrato, um caráter de possibilidade no mundo da ficção jurídica. E essa incidência dessa norma abstrata é uma incidência geral. Em que sentido? Todos podem ser alcançados pela tributação. Não existe aqui idade, sexo, religião, raça que possa te dispensar do dever de pagar tributos. Porque a ideia é que todo mundo seja alcançado pela tributação. se nós olharmos, gente, o nosso salário ele seria o nosso oxigênio de sobrevivência no mundo real. Como é que você sobrevive hoje? Com dinheiro, com salário. Em diversas formas de se engariá-lo. Quando eu olho para a máquina pública, eu tenho que ter essa preocupação também. O direito tributário, apesar de ser uma norma de rejeição da sociedade, porque quando a gente fala em tributos, já cria uma certa imagem de rejeição, de recusa, ela é necessária. A tributação é necessária porque sem a tributação a máquina pública não tem como financiar atividades públicas. Quando eu olho na Constituição a determinação que eu preciso te dar segurança, eu, Estado, preciso te fornecer segurança, saúde, educação, nada seria possível de fazê-lo se eu não tivesse dinheiro. e esse dinheiro ele vem do tributo. A principal fonte, o que a gente chama de fonte derivada de arrecadação para financiamento de atividades públicas é de tributo. O Estado, ele até tem patrimônio e com esse patrimônio ele pode às vezes vender, ele pode alugar, ele pode conceder para uma empresa privada explorar. Tudo isso é receita originária. Ele explora o seu próprio patrimônio a fim de angariar receitas para o sustento das suas atividades. Isso é que no direito nós chamamos de receita originária. Através da exploração do seu próprio patrimônio o fisco consegue receita, consegue dinheiro. Mas a sua principal fonte de sustento vem das chamadas receitas derivadas. E o que é uma receita derivada? é quando eu exploro patrimônio alheio, patrimônio de terceiros, renda de terceiros para o sustento de uma atividade estatal. Então, quando eu olho o tributo, ele, na verdade, é uma receita derivada. Ele não vem do patrimônio do próprio ente político. Ele não vem da própria riqueza particular, da própria riqueza pública. Na verdade, ele vem da riqueza do particular. É quando eu olho para um determinado sujeito e consigo vislumbrar a sua capacidade arrecadatória, a sua capacidade de patrimônio e, através dessa capacidade, eu escolho se eu quero ou se eu não quero tributar. Só que, para que eu possa um dia te tributar, a primeira coisa que eu preciso fazer é criar essa chamada hipótese de incidência. Eu vou determinar uma certa situação em lei e essa situação é uma situação abstrata porque ela ainda não aconteceu. e ela é geral porque ela pode incidir sobre qualquer pessoa. Quando eu escolho uma hipótese de incidência, a ideia é que qualquer um possa ser alcançado, independente da sua idade, da sua raça, da sua religião e do sexo. Eu quero te tributar pela simples necessidade de que eu preciso manter a máquina pública funcionando. Pela simples necessidade que, sem dinheiro, eu não consigo sustentar as minhas atividades. Então, essa é a ideia da hipótese de incidência. Quando eu crio essa hipótese de incidência, nada muda para o contribuinte. Porque concorda que, se ele não vai praticar aquele ato, e que adianta a lei dizer para mim quem é proprietário de uma casa paga IPTU? Eu não tenho casa. Aquela norma vai me afetar? Não. Ela é abstrata e geral. Mas ela não me afeta porque eu não tenho imóvel. Eu só tenho que olhar para aquela lei, para aquela hipótese com caráter de obrigação quando eu, Pedro, pratico exatamente a situação definida em lei. E quando eu, Pedro, pratico exatamente aquela situação definida em lei, ela não é mais uma hipótese de incidência. Ela passa a ser o fato gerador da obrigação tributária. Esse chamado fato gerador nada mais é do que a concretização da hipótese de incidência. Agora não é mais uma hipótese. Agora já é um fato. Lembra que a hipótese era uma situação abstrata? Agora o fato gerador já é uma situação concreta. não é mais abstrata. Passa a ser uma situação concreta. E essa situação concreta já não é mais geral. Porque alguém praticou. Então agora essa norma é concreta e ela gera individualmente a obrigação de pagar o tributo. O fato gerador é uma norma concreta porque eu pratiquei no mundo real o que estava previsto antes em lei. Só que além de eu ter praticado eu pratiquei eu indivíduo. Então ele gera obrigação para mim. Para mim porque fui eu que pratiquei a situação prevista em lei. Então percebam aqui que de uma norma abstrata em geral ela vira uma norma concreta e individual. E a partir do momento que essa norma concreta e individual te alcança você devedor significa então que agora você tem uma obrigação tributária. Exatamente. Agora que você praticou o fato gerador da obrigação você tem uma obrigação tributária. Você tem um dever. E esse dever ele vai ser materializado através de uma relação jurídica. Ele será materializado através de uma relação jurídica. E é claro que é uma relação jurídica tributária. Porque estamos falando de algo que envolve matéria tributária. Portanto é uma relação jurídica porque ela será regulada pelo direito. E é uma relação jurídica de âmbito tributário. Porque a matéria, o conteúdo que corporifica essa obrigação é matéria tributária. Portanto quando eu pratico o fato gerador que é uma norma concreta, é uma norma individual porque ela afeta a mim devedor, a mim contribuinte, faz nascer uma obrigação tributária. O dever. O dever de pagar o tributo. E esse dever é materializado pela relação jurídica tributária. Quando eu tenho uma relação jurídica, é aí que começa o papel do processo tributário. Por quê? Porque nem sempre essa relação jurídica é tranquila. Pensa aí na sua relação entre casal, homem, mulher. Pensa aí na sua relação de família. Pensa na sua relação de amigos. É uma relação tranquila? Às vezes você fica bravo. Às vezes você quer matar um ao outro. Às vezes você quer xingar. A relação jurídica é igual. A relação jurídica nem sempre é uma relação tranquila, em paz. Às vezes o fisco acha que você praticou um fato que você não praticou. Às vezes o fisco determina um certo valor de tributo de alguma coisa que você não concorda com o valor cobrado. Então essa relação jurídica pode ter conflitos. essa relação jurídica materializada pela obrigação tributária que nasceu porque você praticou o fato gerador, essa relação pode conflitar. E por ela ser uma relação que pode gerar conflito, nós precisamos do direito processual tributário para mitigar essa relação jurídica. E hoje, no direito tributário, quando eu falo de conflitos dessa relação jurídica, desse vínculo obrigacional, essa relação jurídica, ela pode ser o conflito oriundo da relação jurídica, ele pode ser sanado tanto em esfera administrativa, esfera administrativa, como ele também pode ser sanado em esfera judicial. judicial. Então, o devedor, o próprio autor, o próprio sujeito ativo, aquele que arrecada o tributo, se ele quer resolver um conflito da relação jurídica, nós podemos buscar amparo na esfera processual administrativa ou na esfera processual judicial. Você não precisa, sempre que está diante de um conflito, entrar já direto na judicial, atrás de um advogado, atrás de um juiz, não. Você pode no próprio ente político, você pode na própria secretaria da fazenda do município, na própria secretaria da fazenda do estado ou até da união para discutir a relação jurídica, para dizer, olha, você me cobrou errado, você me cobrou sobre algo que eu não fiz, você esqueceu de colocar essa informação. Então, essa relação jurídica pode ser regulada em âmbito administrativo. Não necessariamente você precisa requerer um auxílio judicial. Quando eu falo em âmbito administrativo, significa que nem de advogado você precisa. Porque nós vamos ter aqui um decreto que regulamenta o direito de resolver conflitos da relação jurídica em âmbito administrativo através do decreto 70.235 de 72. Por isso que eu falo da importância de ter um código tributário, porque esse decreto você só vai achar no código tributário, no vadimecum tributário. O vadimecum comum, você não vai achar esse conteúdo. Então, o decreto 70.235 de 72, ele regula o chamado procedimento administrativo federal, o PAF, que é o contencioso administrativo. É como vai ser regulada a relação jurídica em âmbito administrativo. E aí nós temos o PAF que está previsto no decreto 70.235 de 72. Fiquem calmos que nós vamos trabalhar a norma. Estou apenas aqui dando uma introdução para que nós possamos entender onde que ingressa o processo tributário. Eu posso chegar aqui e já começar. Vamos lá, peça número 1. Não é essa a ideia. A ideia é que você entenda um raciocínio jurídico até para a questão dissertativa. Então, essa relação jurídica que nasceu pela prática do fato gerador que faz surgir a obrigação tributária, o dever, essa relação jurídica formada entre os sujeitos, ela pode ser resolvida, ela pode ser apaziguada, regulada em âmbito administrativo, pelo decreto 70.235 de 72 e aqui, nesse caso da esfera administrativa, você não precisa de advogado. Aqui você pode fazer a postulação pelo próprio contribuinte. Você não precisa de advogado. A postulação pode ser feita pelo próprio contribuinte. o ingresso da ação pode ser feita pelo próprio contribuinte. O que nos interessa, obviamente, estudar é o processo judicial. É a relação jurídica judicial. Porque essa relação jurídica judicial é aquela que, em regra, demanda esforço do advogado. a postulação não pode ser feita numa entrância direta do contribuinte. É claro que nós temos os juizados especiais, mas aqui nós vamos tentar trazer a regra do direito judicial processual, pensando que o advogado é que vai adentrar com a ação. E aí, quando eu olho a relação jurídica dentro desse âmbito judicial, obviamente que nós temos hoje na nossa estrutura judicial a vara, a estrutura da justiça, vou colocar aqui, a estrutura da justiça federal e temos a estrutura da justiça estadual. Ok? Alguns chamam justiça comum. Perfeito. Então, dentro do mundo judicial, nós temos a justiça federal, que vai regular os conflitos em âmbito federal, e nós temos a justiça estadual, que regula os conflitos em âmbito estadual. Tudo bem até aqui? Maravilha. A gente vai fazer, então, a nossa primeira pausa, o nosso primeiro intervalo, tá bom? Cada aula, a gente vai dividir em dois blocos de uma hora, aproximadamente, para que você já engrene e faça um descanso, de dez minutinhos, tome uma água, e aí nós vamos voltar agora, no próximo intervalo, discutindo e aperfeiçoando a sistemática da relação jurídica em âmbito judicial, que nós já sabemos que pode ser tanto na justiça federal como na justiça estadual. Maravilha? Então, te vejo daqui a pouquinho. Até lá. Tchau. 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 Olá, meus amigos, voltamos para a nossa segunda parte da primeira aula aqui da segunda fase do Exame de Ordem. em que nós já começamos aqui a ingressar com relação ao processo tributário. Vimos que toda a origem de um processo tributário vem lá da hipótese de incidência da lei. Quando a lei quer tributar um determinado dever contribuinte, quando ela quer inserir uma nova carga tributária, a primeira atividade legislativa que se exige é a criação de uma lei prevendo uma hipótese de incidência. Ou seja, uma determinada situação que já era praticada no mundo real e que, a partir de agora, será escolhida para ser tributada. As pessoas não começaram a ganhar dinheiro só depois que o CTN incluiu que, ao ferir renda, paga imposto de renda. Na verdade, já era uma prática feita há anos atrás. As pessoas não viraram proprietárias de veículo quando a norma, em 1988, criou o IPVA, o Imposto sobre a Propriedade de Veículo. Não. Sempre a tributação se originará de uma prática que o contribuinte já vinha relacionando na sua vida, no seu cotidiano. Só que aquela prática, de tão interessante que ela é, para o direito, ela torna-se uma forma de tributação. Uma expectativa de arrecadação de dinheiro público. Então, a hipótese de incidência seria o primeiro ato legislativo, caso o poder público resolva criar um tributo. Só que essa hipótese, como o próprio nome já diz, hipótese, é uma situação abstrata. E ela é uma hipótese de incidência. Ou seja, ela incide sobre qualquer cidadão, qualquer pessoa. Em cima desse raciocínio, se um menor de idade praticar uma hipótese de incidência, ele vai pagar tributo. Se uma pessoa idosa praticar a hipótese de incidência, ela também vai pagar tributo. Porque a hipótese, quando ela é criada, ela é criada em âmbito geral. Ela pode alcançar qualquer indivíduo dentro daquele território, dentro daquele ambiente. Só que, para gerar esse vínculo, para nascer a relação jurídica, é preciso que esse indivíduo, depois de criada a hipótese de incidência, pratique o chamado, vamos aqui para a nossa tela, pratique o chamado fato gerador. Ou seja, a concretização no mundo real, no mundo dos humanos, no mundo fático, da chamada hipótese de incidência. Quando eu concretizo essa hipótese, significa, então, que de hipótese, ela vira um fato. E esse fato gera o dever de pagar. Fato gerador é a concretização da hipótese de incidência. Tudo bem? Só que esse fato gerador, ele tem uma consequência. De norma abstrata, vira concreta. Porque alguém fez. E de geral vira individual. Porque o fato gerador, ele alcança o indivíduo que praticou a situação. Ele vai gerar responsabilidades, consequências, para aquele indivíduo. E esse indivíduo, por ter realizado o ato da norma, faz nascer a obrigação tributária. Nasce o dever de cumprir a obrigação. Nasce, então, a chamada relação jurídica. E quando eu falo de relação jurídica, como qualquer relação no mundo, ela tem conflitos. Ela tem expectativas. Ela tem deveres. Ela tem obrigações. E esses deveres e obrigações e expectativas, quando não cumpridas, podem ser reguladas, tanto no direito tributário, em âmbito administrativo, pelas regras definidas no procedimento administrativo federal, que é o decreto 70.235 de 72, em que, para postulação administrativa, não é necessário advogado. O próprio contribuinte pode invadir a esfera administrativa para solucionar o conflito daquela relação jurídica. Ou ele pode ingressar na esfera judicial. Olha que interessante. Se eu entro na esfera administrativa, vejo ali, de acordo com o procedimento administrativo, faço ali a minha impugnação administrativa, caso ela não seja bem-sucedida, caso o contribuinte ainda se sinta prejudicado, ele pode, sim, requerer auxílio em âmbito judicial. O ingresso na esfera administrativa, com a sua consequente decisão desfavorável, não tira o seu direito de perseguir a esfera judicial. Porque nós temos, galera, o artigo 5º, inciso 35, da Constituição Federal, o chamado princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. Guardem, princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. O que é esse princípio? É o princípio que nos ensina que nenhuma ameaça ou lesão a direito será afastada da análise do poder judiciário. Qualquer tipo de lesão ou ameaça da relação jurídica não pode ser afastada do poder judiciário. Está escrito isso na Constituição Federal, no artigo 5º, como uma garantia fundamental. Artigo 5º, inciso 35. Nenhuma ameaça ou lesão a direito será afastada da análise do controle do poder jurisdicional. Do controle jurisdicional. Então, por isso que a gente chama isso de princípio, a gente é ótimo, a doutrina e a jurisprudência chama isso de princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. Então, percebam, se surgir na nossa prova algum questionamento dizendo, olha, para entrar com a ação judicial, o juiz pediu que primeiro se esgotasse a esfera administrativa. Já caiu na peça processual nossa, de um dos exames, esse tipo de tese. O juiz indeferiu a inicial e um dos motivos que ele indeferiu a inicial é que eu tinha que primeiro perseguir a esfera administrativa para depois ingressar com a esfera judicial. Esse argumento do juiz merece prosperar, gente? Claro que não. Porque ele viola o artigo 5º, inciso 35, que determina que qualquer relação jurídica tributária possa ser amparada administrativamente ou judicial. E você é quem escolhe se você quer administrativamente ou judicial. Não há uma subordinação. Primeiro eu tenho que ir na administrativa para depois ingressar na esfera judicial. Tanto é que nós temos o chamado princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional fixada no artigo 5º, inciso 35, que afasta qualquer subordinação nesse sentido. O mesmo vai se aplicar para o lado inverso. Às vezes o devedor aprova a pergunta, eu quero ingressar na esfera judicial. E se eu perder, eu posso ingressar na esfera administrativa? A resposta é não. O ingresso na esfera judicial faz com que o contribuinte renuncie ao seu direito de ingressar na esfera administrativa. Então, a propositura na esfera judicial faz com que haja uma renúncia de pronunciamento na esfera administrativa. Então, a ideia é que você primeiro entre na relação jurídica administrativa e depois na judicial. Doutores, para entrar com a esfera administrativa, eu preciso fazer o depósito do valor? Eu preciso garantir a dívida para que aí sim eu possa submeter o meu conflito à análise do poder administrativo? De forma nenhuma. De acordo com a súmula vinculante 21 do Supremo Tribunal Federal, Súmula vinculante 21 do Supremo Tribunal Federal não pode condicionar a recepção de uma relação jurídica, uma ação administrativa, a subordinação de depósito prévio. Não pode subordinar como condição de admissibilidade de uma ação para você conseguir que ela seja recebida no poder administrativo ao depósito de admissibilidade, o depósito prévio. A súmula vinculante 21 diz que é inadmissível o depósito como meio de admissibilidade de uma ação administrativa. Agora, e na judicial? Na judicial eu preciso de advogado. Maravilha. Eu posso entrar, ingressar, tanto na Justiça Federal como na Justiça Estadual. Eu não preciso, para escolher a esfera judicial, ter primeiro entrado na esfera administrativa. Não preciso. Eu posso primeiro ir direto na judicial. Maravilha. E é claro que, se eu fizer isso, eu estou me renunciando ao direito de ingressar na esfera administrativa. Perfeito. É como se eu estivesse abrindo mão de uma ampla defesa, de um contraditório. Porque, se eu estou direto indo na esfera judicial, eu estou abrindo mão do meu direito em âmbito administrativo. Só que, para entrar em âmbito judicial, eu também preciso depositar? Porque eu já sei que, em âmbito administrativo, não precisa, pela súmula vinculante 21 do Supremo. E em âmbito judicial? Doutores, em âmbito judicial, nós temos a súmula vinculante 28 do Supremo Tribunal Federal. Súmula vinculante 28 do Supremo Tribunal Federal que determina, não pode, como requisito de admissibilidade de ação, também exigir depósito prévio para discussão em âmbito judicial. Então, a regra é que, quando você ingressa com uma ação judicial, não pode se exigir, como condição de admissibilidade, condição da ação, um depósito. Ok? Em razão do pronunciamento da súmula vinculante número 28 do Supremo Tribunal Federal. Estamos bem até aqui? Maravilha. Pedro, você comentou comigo que, quando eu falo de esfera judicial, nós temos a justiça federal e nós temos a justiça estadual. Perfeito. Na esfera administrativa, você só passou o decreto do âmbito federal. E por quê? Porque cada estado, gente, cada município, tem a sua possibilidade de criar o seu próprio procedimento administrativo. E, como a nossa prova é federal, você não tem obrigação de conhecer todos os processos administrativos de cada município e estado. Imagina se isso fosse cobrado um dia em prova. Na época que a prova era regional, era por seccional, eles até poderiam cobrar entendimento, conhecimento de legislação local. Mas, quando nós falamos de prova federal, se eles quiserem cobrar de você um conhecimento do processo administrativo de São Paulo, eles terão que trazer no corpo da prova a lei que define o processo administrativo de São Paulo. Porque a nossa prova só cobra conhecimento tácito de legislação federal, como Constituição, CTN, e as leis federais, que nós temos leis específicas, como do ISS, do ICMS, e assim por diante. Então, o que você precisa conhecer para a prova como regras do direito processual administrativo, é o decreto federal 70.235 de 72. Agora, quando eu falo de questão judicial, aí nós precisamos conhecer as normas federais da Justiça Federal e as normas federais da Justiça Estadual. Tranquilo? Dentro da Justiça Federal e da Justiça Estadual, está guardado o segredo do endereçamento da nossa petição. Como eu vou saber quando que eu, Pedro, escolhendo a esfera judicial, até como eu comentei, como precisa de advogado, é comum a prova se até mais em questionamentos da esfera judicial. Tanto na dissertativa como na peça. Espera-se que você venha a fazer uma ação judicial, e não uma ação administrativa, porque ali não precisa nem de advogado. De novo, não é que você não possa vir a fazer. O nosso edital prevê. Mas a gente tem visto como histórico na Getúlio Vargas apenas questões envolvendo a relação jurídica judicial. Em cima disso, como é que eu vou fazer para escolher, Pedro, se eu quero a Justiça Federal ou se eu quero ingressar na Justiça Estadual? Doutores, guardem isso. Essa explicação que eu vou dar agora, ela serve para o exame de OAB. Aqui o nosso objetivo não é de formar um advogado tributarista. Depois, você está nosso convidado especial para a nossa pós em direito tributário, direito e processo tributário aqui do Legale. Assim que você encerrar a sua árdua busca pela carteira da ordem, feito o exame de ordem aprovado, já te faço o convite para ingressar na nossa turma de direito, na nossa pós-graduação de direito processual e material tributário. Nós temos tanto presencialmente aqui em São Paulo, na capital, como também online para todo o Brasil. A nossa ideia aqui é que você se forme advogado após ter a carteira. Então, você vai ter o nosso curso de pós-graduação, os nossos cursos de extensão, em que tem lá a prática judicial tributária para advogados, prática administrativa para advogados. O meu interesse aqui é te passar na OAB. Por isso, a regra que eu vou explicar agora, ela é fatal para a OAB. Você não erra se você guardar essa regrinha que eu vou explicar agora. Quando que eu vou entrar na Justiça Federal e quando que eu entro na Justiça Estadual? Doutores, você sempre vai entrar na Justiça Federal quando eu estiver falando de um tributo federal. Ok? Então, você sempre vai resolver o conflito da relação tributária, em âmbito judicial, na Justiça Federal, quando estivermos falando de uma relação jurídica que envolva um tributo federal. Por exemplo, estou aqui sendo tributado de IPI, imposto sobre a propriedade, imposto sobre o produto industrializado. Pedro, o IPI, que tipo de tributo é? Da União. Então, ele é um tributo federal. Se eu quero reclamar, se eu quero questionar essa relação jurídica do IPI, para qual justiça eu vou endereçar? Justiça Federal. Antes de saber como é esse endereçamento, guardem essa premissa. Para que você possa fazer a escolha entre a Justiça Federal e a Justiça Estadual, seu primeiro passo é olhar o tributo que o enunciado vai te trazer. Se é IPI, se é uma taxa federal, se é um empréstimo compulsório, não importa qual seja o tributo com relação ao seu nome. importa que ele seja tributo federal. Sendo tributo federal, qual é a Justiça Federal? Tudo bem? Agora, para a Justiça Estadual, você já deve ter concluído. Todo tributo estadual, você vai mandar para a Justiça Estadual. Então, se o tema é IPVA, se o tema é ICMS, se o tema é ITCMD, que são impostos estaduais, se o tema é uma taxa estadual, você vai mandar para quem? Para a Justiça Estadual. Se for um tributo municipal, tributo municipal, você também vai mandar para a Justiça Estadual. Tributo municipal, também você deve endereçar para a Justiça Estadual. E a mesma regra para os tributos do Distrito Federal. tributos do Distrito Federal, você também manda para a Justiça Estadual. Agora, se é um tributo federal, você vai mandar para a Justiça Federal. Se é tributo municipal, estadual ou distrital, você manda para a Justiça Estadual. Está certo? Então, ou Justiça Federal, ou Justiça Estadual. Maravilha, gente? Isso, claro, que nós estamos falando de uma ação em âmbito judicial. Lembrando que você não precisa de depósito para fazer ação como condição de ação, condição de admissibilidade. E você vai ter duas justiças para você escolher na sua prova. Ou Justiça Federal ou Justiça Estadual. Tudo bem até aqui? Acredito que com essa regrinha, você guardando, que toda vez que a prova abordar um tributo federal, a Justiça Federal, e toda vez que ela falar de um tributo estadual ou municipal, a Justiça Estadual, acho que fica fácil para você matar o endereçamento. Agora, a pergunta é como que eu vou endereçar? Como é que vai funcionar esse endereçamento? Calma. Colocamos aqui na nossa tela o formato do endereçamento para a sua prova. Então, reparem ali. Vamos à tela. Justiça Federal. Você vai endereçar Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz Federal da Tracinho Vara Federal da Subseção Judiciária de Tracinho. Ok? Galera, essa subseção também pode ser substituída por Seção. Tá bom? Então, se você preferir, você pode colocar Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz Federal da Tracinho Vara da Seção Judiciária de Tracinho. Tá bom? Aí fica o seu estilo. Tanto subseção está correto como seção também estão corretos. Ok? Aí fica no sentido do seu estilo. É que nem todos os municípios com relação à Justiça Federal têm subseções. Então, como nós não temos que conhecer a questão da divisão da competência territorial nesse sentido de se tem seção ou subsessão, a gente acaba usando genericamente ou seção ou subsessão para a prova da OAB. Tá bom? Se o enunciado da prova trouxer o número da vara, obviamente que você vai colocar. Terceira vara, primeira vara. Se o enunciado trouxer o local onde a situação será discutida, o estado, o município, aí você coloca subsessão judiciária do estado de São Paulo. só vai preencher essas lacunas que aqui estão representadas por traços se o enunciado do texto da questão prática ou profissional trouxer literalmente. Tá certo? Você não vai considerar o local da prova nem o local onde você vai advogar, nada disso. Você só vai preencher essas lacunas se o enunciado da questão mencionar. Se o enunciado não fala nada, você deixa dessa forma genérica como nós acabamos de te mostrar no enunciado. Tudo bem? Agora vamos olhar a justiça estadual. Como funciona o endereçamento para a justiça estadual? No caso da justiça estadual, nós vamos ter dois tipos de endereçamento. Na justiça estadual, nós precisamos saber se o caso em tela está sendo regulado numa capital de estado ou se é em qualquer outro município que não seja capital de estado. Então, volta aqui para mim aqui no nosso quadro. reparem o seguinte, quando eu estiver falando de justiça estadual, justiça estadual, eu preciso saber se é a justiça estadual no sentido de capital, ok? Capital do estado, aí é uma questão de geografia, não é nem tributária, tá bom? Você tem que conhecer as capitais dos estados, porque o enunciado não vai falar, ele vai dizer o nome da cidade, mas ele não vai dizer se é capital ou não. e também se não é capital. Então, eu vou colocar aqui, capital ou demais municípios. Porque nas capitais de estado, nós temos vara da fazenda pública, vara específica para regular tributos, relação jurídica em matéria de tributos. Tá bom? Então, nas capitais, a gente vai endereçar para a justiça estadual, só que para a vara específica, vara especializada, que é a vara da fazenda pública. Agora, nos municípios que não são capitais, nem sempre tem varas especializadas. Então, a gente manda para a vara cível. Tudo bem? Então, essa importância de você saber se é capital ou não, é porque nas capitais de estado, nós temos varas especializadas da fazenda pública que regulam matéria tributária, que resolvem conflitos em âmbito judicial de matéria tributária. Nos municípios que não são capitais de estado, não existe necessariamente vara especializada. E aí, nesse caso, a gente manda para a vara cível, porque é ela que vai regular a determinada situação. Tá bom? Então, vamos agora na tela olhar como fica esse endereçamento. Vamos lá. Ficará assim. Na justiça estadual, você vai fazer excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, dá tracinho, vara cível da comarca de tracinho. Então, pense que aqui não é capital de estado. Tá bom? Por isso, nós estamos endereçando para a vara cível. Olha embaixo agora, quando for capital de estado, ou quando o enunciado for omisso. Às vezes, o enunciado não fala nada, o enunciado fica quieto. Nesse caso, se o enunciado não falar nada, consideremos que vai ser capital. Aí você coloca, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, dá traço, vara da fazenda pública, da comarca de traço. Então, reparem que a única coisa que muda quando é capital e quando não é, é a questão da vara. Porque onde não é capital, é vara cível. Onde é capital, a gente manda para a vara da fazenda pública, que é uma vara especializada para fazer a resolução de conflitos envolvendo a relação jurídica tributária. Tá bom? É isso que muda. Ou vara cível, ou vara da fazenda pública. Tá bom? Se o enunciado não diz que é em capital, o enunciado é omisso, considere capital. Agora, se o enunciado falar o nome da cidade, aí você precisa saber. Será que essa cidade é capital de estado? Será que essa cidade não é capital de estado? para que você possa ou endereçar para a vara da fazenda pública ou para a vara cível. Deu para entender essa regrinha? Doutores, muita atenção aqui em mim. Você só não vai usar essa regra que nós estamos aqui estudando se o enunciado trouxer o nome da vara, se o enunciado trouxer o local onde será processada e julgada a ação. Ok? E lembrando que nós estamos falando de petição inicial. Tranquilo? Vamos nos preocupar agora com as petições iniciais. Então, você só não vai seguir esse roteirinho que nós estamos aqui detalhando com cuidado, com atenção, se o enunciado trouxer uma vara diferente ou um local específico onde será processado e julgado a ação. Caso contrário, que é normalmente o que eles fazem, você vai usar essa regra. As provas de OAB, elas não têm pedido uma vara específica. Ele tem falado determinado estado da federação está cobrando IPVA. Opa, se ele está falando determinado estado, ele não me disse qual é o estado, ele não me disse se a ação vai ser ou não em vara especializada. Porque ele não está falando se é capital. Se ele não está mencionando se é capital ou não, então significa que o enunciado é omisso. O enunciado falou de forma bem genérica. determinado estado. Opa, então eu vou mandar para a vara da fazenda pública. Porque o enunciado não me esclarece se é capital ou não. Agora vem o enunciado e diz determinado município da cidade de São Paulo, Campinas, por exemplo, é uma cidade do interior aqui do nosso estado, pergunto, Campinas é capital? Não. Então você vai mandar para a vara cível de Campinas. Tudo bem? Porque você só vai mandar para a vara especializada da fazenda pública quando for capital. isso se o enunciado disser que é vara da fazenda pública. Caso contrário, siga esse padrãozinho que nós ensinamos para você agora. Tudo bem? Então vencida essa primeira discussão aqui inicial com relação à justiça federal ou justiça estadual, quando eu falo de endereçamento para a relação jurídica em âmbito judicial, eu queria colocar aqui duas atenções. Dois pontos de atenção que você tem que tomar muito cuidado para a hora da sua prova. Muito cuidado para a hora da sua prova. E por que eu falo isso? Galera, a pontuação que recebe quem acerta o endereçamento, ela varia entre 0,10 a 0,20. Ou seja, o candidato que erra o endereçamento, a sua peça começa valendo 4,8, 4,9. que a princípio parece irrelevante. Você vai falar um décimo, não é problema. Perder aqui, tirar 5, tirar 4,9 está ótimo. Realmente. Só que quando cai essas duas exceções que eu vou ensinar agora, o examinador atribui uma pontuação muito maior para a prova. Ele fala, para esse endereçamento eu quero meio ponto. Se o cara errar o endereçamento, ele perde meio ponto na nota final. Então a sua peça já começa valendo 4,5. Aí o negócio engrossa. Porque uma peça que vale 5, você só pelo endereçamento já começar a perder meio ponto é muita coisa. Portanto, coloque no seu caderno de forma destacada. Nosso material eu até coloquei em vermelho para você ver que isso é muito precioso a atenção a esses dois pontos que nós colocamos aqui. E eu inicio com a exceção do artigo 109 inciso 1 da Constituição Federal. Abra aí a sua Constituição Federal. lá no artigo 109 inciso 1 que diz assim Compete a Justiça Federal processar e julgar aí no inciso 1 diz ações que envolvam a União suas autarquias suas empresas públicas como autoras rés ou assistentes. Repetindo. é de competência da Justiça Federal processar e julgar as ações que envolvam a União suas autarquias suas empresas públicas como rés autoras ou assistentes. Pedro, o que você está querendo dizer para mim? O que eu estou querendo te dizer é que se cair no enunciado da questão o imposto por exemplo IPVA que é o imposto estadual mas o autor da ação vai envolver uma empresa pública federal por exemplo os Correios por exemplo a Infraero para quem você vai mandar a peça para quem você vai endereçar Justiça Estadual ou Justiça Federal Justiça Federal Pedro você não acabou de me dizer que quando o tributo é estadual como é o IPVA nós vamos mandar para a Justiça Estadual perfeito mas você não vai fazer isso se a exceção cair no artigo 109 inciso 1 o que está dizendo o artigo 109 inciso 1 qualquer tipo de ação envolvendo a União suas autarquias ou suas empresas públicas em que a União seja autora a União autarquia ou empresa pública seja autora da ação seja renação ou seja assistente na ação você tem que mandar para a Justiça Federal então por mais que seja IPVA está envolvendo uma empresa pública federal que são os Correios imagina que o enunciado diga que a empresa brasileira de Correios está recebendo uma cobrança de IPVA e contrata você você que está me assistindo aí como advogado da empresa brasileira de Correios não pensa nos honorários que você vai cobrar agora só pensa no seguinte para qual justiça eu vou endereçar? Justiça Federal porque apesar de ser um tributo estadual está envolvendo uma empresa pública federal e a Constituição narra que toda vez que eu estiver diante de uma empresa pública ou a própria união ou as suas autarquias como autoras da ação res ou assistentes eu mando para a Justiça Federal portanto cuidado com a atenção que nós colocamos aqui no nosso material ao artigo 109 inciso 1 da Constituição Federal atenção a esse artigo 109 inciso 1 da Constituição prometa para mim que na hora que você estiver lendo o enunciado da questão vai vir na sua mente Justiça Federal ou Justiça Estadual antes de dar essa resposta você vai olhar o artigo 109 inciso 1 para ver se o caso concreto não cai na exceção do artigo 109 porque se cair na exceção do artigo 109 você não pode endereçar para a Justiça Estadual no meu exemplo você tem que mandar para a Justiça Federal tudo bem? vamos a nossa segunda exceção antes da gente ingressar ali na súmula eu queria te dar uma breve explicação para que você possa compreender essa exceção nós temos uma regra hoje na Constituição Federal lá no seu artigo 157 inciso 1 e 158 inciso 1 que todo dinheiro arrecadado de imposto de renda dos servidores públicos dos estados do município e do Distrito Federal ficará com o próprio ente que faz a qual o servidor é ligado então de novo de acordo com o artigo 157 inciso 1 da Constituição e o artigo 158 inciso 1 da Constituição todo imposto de renda arrecadado pelos estados pelos municípios e pelo Distrito e pelo Distrito Federal dos seus próprios servidores públicos ficarão com o próprio ente a qual o servidor é ligado então por exemplo vamos imaginar que o Benê que nos assista que nos grava ele seja um funcionário da Prefeitura de São Paulo ele é um concursado um servidor público municipal o município de São Paulo antes de depositar o salário do Benê faz o desconto do imposto de renda que a gente chama de imposto de renda retido na fonte então a fonte pagadora no caso a Prefeitura do município de São Paulo fará o desconto do salário do Benê com relação ao imposto de renda então ao invés de depositar o seu vultuoso salário de 20 mil reais eles vão fazer o desconto do imposto de renda antes de depositar o salário pergunto para onde vai esse imposto de renda para o próprio bolso do município ele não vai mandar para a União de volta por que Pedro? porque a Constituição fala isso toda vez que eu estiver falando do imposto de renda que é um tributo federal mas que está sendo arrecadado de um servidor público do município ou do Estado ou do Distrito Federal esse dinheiro ficará com o próprio ente a qual o servidor público trabalha então sendo o Benê funcionário público do município o dinheiro vai para o município se o Benê fosse funcionário do Estado de São Paulo do governo do Estado ficaria no bolso do governador quando eu falo o bolso do governador obviamente o ente político não vai para ele o indivíduo deu para entender isso? perfeito vamos imaginar que o Benê chegue para mim hoje aqui na sala e fala Pedro, olha só a Prefeitura de São Paulo quando foi descontar o imposto de renda de mim descontou duas vezes olha só como eles foram sacanas eles fizeram dois descontos no mesmo mês ao invés de ter feito um recolhimento como eu ganho 20 mil reais de 27,5% do meu salário que seria a alíquota máxima do imposto de renda eles me descontaram o dobro porque eles cobraram duas vezes o mesmo imposto está certo isso, Pedro? claro que não você só paga uma vez por mês o imposto de renda caiu o seu salário naquele mês naquele mês você paga maravilha aí ele fala e agora o que eu faço, Pedro? Benê vamos entrar com uma ação na justiça ele vai falar Pedro, eu já fui lá na Prefeitura de São Paulo e me disseram que não tem o que fazer que inclusive já usaram o dinheiro que eu não posso pedir o dinheiro de volta calma, Benê vamos entrar com uma ação judicial a ação para a gente pedir de volta esse dinheiro chama repetição de indébito fiquem tranquilos que o nome da ação a gente vai trabalhar exaustivamente nos próximos aulas aqui eu quero que você entenda o raciocínio então eu vou junto com o Benê entrar com uma ação judicial e essa ação chamada de repetição de indébito eu vou pedir a devolução desse dinheiro para o Benê vou pedir para que o governo a prefeitura devolva o dinheiro corrigido com juros e multa e correção monetária juros e correção monetária além do valor do tributo obviamente pergunto a vocês para qual justiça eu vou endereçar porque o imposto de renda é da União concorda? mas como o Benê é funcionário público o que a regra constitucional nos ensina? que toda vez que for um funcionário público que estiver ganhando imposto de renda nesse caso vai para ele para ele para ele ente político o dinheiro arrecadado desse imposto vai fazer parte da renda do município e não será devolvido para a União agora a pergunta que eu te faço é para onde eu vou endereçar essa ação sendo que eu estou entrando contra uma cobrança indevida de imposto de renda de um servidor público do município de São Paulo essa resposta está na súmula 447 do STJ está aqui no nosso material como uma atenção a súmula 447 do STJ Pedro o que diz essa súmula? ela diz assim compete a justiça estadual processar e julgar as ações de repetição de indébito do imposto de renda de funcionário público municipal estadual ou distrital então reparem que nessa situação concreta que eu disse entre o BN e o município de São Paulo que cobrou dele duas vezes imposto de renda indevidamente ele não vai mandar o processo para a justiça federal o processo será juzgado na justiça estadual porque o dinheiro ficou com o município de São Paulo não foi para a União se eu ingressasse com uma ação contra a União Federal o que a União ia me dizer? olha até entendo que te cobraram errado mas não fui eu que te cobrei e não sou eu que estou com o seu dinheiro para te devolver como é que eu vou afetar a máquina pública federal pegando o dinheiro deles se não foram eles que ficaram com o seu dinheiro afinal o dinheiro ficou com o mesmo município que fez a retenção então nesse caso a súmula 447 diz você vai ingressar com uma ação na justiça comum na justiça estadual mesmo se tratando de imposto de renda porque eu estou falando de um servidor público e esse servidor público quando tem o seu dinheiro descontado pelo próprio ente público ao qual ele trabalha a constituição determina que o imposto de renda fica com o ente público ela não vai mandar nem para o ente federal e nem faz outra coisa fica com ele ok? por isso a súmula 447 traz a competência para processar e julgar essas situações de repetição de indébito de tributo federal que no caso é imposto de renda recolhido na fonte pelos servidores públicos municipais estaduais e distritais a não necessidade de entrar na justiça federal doutores ainda não caiu na prova essa exceção a do artigo 109 inciso 1 já caiu de duas a três vezes no exame de ordem da história da Getúlio Vargas agora essa da súmula 447 ainda não caiu eu sonho com ela toda a prova sempre falo para os alunos essa prova vai vir e não vem então fica atentos porque ainda não caiu essa exceção na prova do 21º exame como há muito tempo não vinha repetição de indébito mas eles foram bonzinhos e trouxeram uma petição comum pelo nome do tributo você conseguiria descobrir se é justiça federal ou estadual certo? porque eu quero que você fique atento são essas duas exceções que nós trabalhamos com relação ao endereçamento quando for justiça estadual e quando for justiça federal olhando o tributo só que você não vai olhar o tributo se a regra estiver escrita no artigo 109 inciso 1 que é quando qualquer ação envolvendo a união suas autarquias suas empresas públicas como autoras res ou assistentes de uma ação cabe compete a justiça federal processar e julgar e numa terceira situação quando eu estiver falando de repetição de indébito envolvendo devolução de imposto de renda para servidor público municipal estadual ou distrital em que houve o recolhimento a retenção na fonte de forma indevida galera muito atenção a essa regra não erre isso na prova da OAB senão você sabe o que vai acontecer a prova vai cobrar meio ponto e aí você não vai ganhar esse meio ponto tá bom? isso pode vir também numa questão dissertativa né? essa história que eu narrei de ficção entre o Benê e o município de São Paulo poderia ter sido trazida na prova dissertativa como uma questão para você responder maravilha? bom, então vemos as primeiras informações com relação ao processo judicial essa relação jurídica tributária originada pelo fato gerador que faz nascer a obrigação tributária essa relação jurídica esse dever pode ter conflitos e esses conflitos podem ser discutidos tanto em âmbito administrativo através do decreto que nós vimos ou em âmbito judicial e nada pode influenciar o seu direito de ingressar com uma ação judicial em razão do artigo 5º inciso 35 que trata da inafastabilidade do controle jurisdicional e quando eu falo a respeito da admissibilidade de ação o depósito prévio do valor que você está querendo discutir como objeto do valor da causa não pode ser exigido para a condição de admissibilidade súmula vinculante 28 do Supremo diz que o depósito não é requisito de admissibilidade você faz se você quiser doutores para que a gente possa avançar no estudo da relação jurídica judicial eu quero apenas fazer mais um comentário guardem o seguinte quando você ingressa com uma ação em âmbito administrativo você vai direto em âmbito administrativo resolver essa ação administrativa de acordo com o artigo 151 do CTN no seu inciso 3 artigo 151 no seu inciso 3 do CTN ela terá o poder ela terá o poder de suspender a exigibilidade do crédito tributário Pedro não entendi doutores quando você entra ingressa com uma ação administrativa contra o ente público ele não pode exigir o pagamento através de uma execução fiscal por exemplo sem antes você ter resposta do seu processo administrativo a ação administrativa que está em curso ela suspende a cobrança do crédito tributário por dicção do artigo 151 inciso 3 qual é a consequência você não poderá ser executado enquanto não for resolvida a decisão em âmbito administrativo porque em âmbito administrativo em regra você vai ter também primeira instância segunda instância e terceira instância igual na ação judicial que a gente tem vara tribunal e superior tribunal de justiça ou supremo você vai ter isso na esfera administrativa só que com outro nome de órgão aqui a gente não está falando de supremo tribunal aqui em âmbito administrativo eu estou falando de conselho administrativo da receita conselho superior é outra coisa os órgãos o nome dos órgãos mudam mas a ideia de duplo grau de jurisdição de você poder ter a decisão sendo reavaliada em âmbito superior também acontece na esfera administrativa a ideia é que quando você ingressa com uma ação administrativa ela vai ter o poder de suspender a exigibilidade o que se significa Pedro por dicção do artigo 151 inciso 3 do CTN enquanto não houver decisão transitada em julgada ou como alguns preferem decisão administrativa irreformável não é possível a cobrança da dívida tudo bem agora quando você ingressa com uma ação judicial meus amigos não tem esse poder quando você entra com uma ação judicial não há possibilidade da dívida ser deixada de cobrar Pedro quando eu entro com uma ação qualquer ação judicial eles ainda podem me executar durante o curso da ação judicial podem porque a ação judicial ela não tem esse mesmo poder que a ação administrativa ok então uma das uma das regras determinadoras em causa em causas específicas se você vai entrar em âmbito administrativo ou judicial galera é essa questão se vai suspender a exigibilidade do crédito já chegou cliente para mim que falou Pedro eu preciso de mais tempo para pagar essa dívida só que se nós não entrarmos com uma ação para pegar para tirar a exigibilidade eles vão me executar amanhã porque o valor é alto opa então vamos entrar com uma ação administrativa porque pelo menos a gente posterga um pouco mais o dever de pagar se você entra com uma ação judicial a mera propositura da ação judicial não tira o direito do fisco de te executar ok então toma muito cuidado com isso em prova com relação a relação jurídica judicial judicial estamos bem até aqui maravilha Pedro já entendi então como funciona a regra do endereçamento na relação jurídica judicial lembra que eu comentei para vocês que nesse momento a gente vai se ater mais no estudo da relação jurídica judicial nós vamos estudar todas as petições iniciais porque em regra gente é essa que a prova vai te cobrar afinal em âmbito administrativo nem de advogado precisa feito o endereçamento nós precisamos fazer aquilo que chama qualificação das partes então vamos aqui eu vou apagar aqui o nosso quadro só para que nós possamos fazer aqui uma uma ideia para que você possa entender melhor o que eu vou falar agora quando você vai fazer a sua prova no dia vai fazer a sua peça a folha da Getúlio Vargas cadê a caneta? está aqui eu troco de bolso aí eu perco a caneta quando você for fazer a sua prova no dia do exame você vai encontrar uma folha que é mais ou menos assim a gente deve ter visto aí quem já fez a prova já está acostumado certo? é uma folha que vai ter um retângulo dentro dela e nesse retângulo você vai encontrar 30 linhas tá bom? então a cada lauda a cada página você tem 30 linhas para escrever as páginas são padronizadas aqui só estou fazendo uma demonstração para vocês ok? dá para ver aí né? fica bom olha só como que funciona a estrutura da peça você sempre vai começar com o endereçamento então está vendo aqui no comecinho da primeira linha é onde você vai escrever aquele endereçamento lembra? excelentíssimo senhor doutor juiz de direito ou excelentíssimo senhor doutor juiz federal é aqui que você vai escrever você vai gastar duas linhas para fazer isso as duas primeiras linhas é onde você em regra escreve o endereçamento não precisa de parágrafo não precisa de recuo começa lá no topo no topo da primeira linha e dependendo do tamanho da sua letra você deve gastar de uma a duas linhas para o endereçamento feito isso depois que você completou o endereçamento você vai pular de uma a duas linhas vai deixar em branco vai escrever nada feito esse pulo de uma a duas linhas você vai fazer o que nós chamamos de preâmbulo preâmbulo vou escrever aqui preâmbulo da peça Pedro o que é preâmbulo? o preâmbulo é onde você vai fazer primeiro a qualificação do autor da sua peça você vai qualificar o autor quem é a pessoa que é o seu cliente que você está entrando com a ação nós já vamos ver como qualifica o autor depois que você qualificou o autor você vai qualificar a peça a peça processual que você está ingressando nós vamos aprender ação anulatória ação declaratória mandado de segurança então você precisa qualificar a ação processual a petição inicial a qual você está ingressando em âmbito judicial isso é o que eu chamo de qualificação da peça e depois no final você vai fazer o que nós chamamos de qualificação do réu qualificação do réu todo preâmbulo todo guarde isso todo preâmbulo de petição inicial vai ter a qualificação do autor a qualificação da peça e a qualificação do réu portanto para qualificar todo esse povo aqui qualificar o autor qualificar a peça e qualificar o réu você vai gastar em torno de 13 linhas de 10 a 13 linhas dependendo do tamanho da sua letra dependendo do tamanho da sua letra e aí a pergunta que os alunos fazem como eu qualifico o autor e como eu qualifico o réu galera a qualificação do autor bem como a qualificação do réu estão determinadas no artigo 319 do código de processo civil eu não vou ficar falando aqui novo código porque ele já é o atual quando a gente tinha a prova da OAB em que a gente estava ainda naquele conflito de código anterior com código novo eu até ficava falando novo código de processo civil a partir de agora não cabe mais fazer isso porque a gente já está com mais de um ano de vigência do novo código então não tem sentido eu ficar falando antigo e novo por isso todos os artigos que eu estiver aqui falando quando eu citar código de processo civil você já tem que olhar a legislação atual que é a lei 13.105 de 2015 que é o novo código de processo civil cuja sua vigência começou a ser ingressada no dia 18 de março de 2016 tá bom então por isso atenção a regra do novo código de processo civil se você está usando um código antigo por favor substitua ele para o código de processo civil novo e o artigo 319 ele foi muito didático eu tenho várias coisas boas para falar desse CPC acho ele fantástico uma legislação muito simples de ser entendida foi feito com uma forma que eu achei que facilitou e melhorou muito a relação processual no Brasil como nós do direito tributário não temos código processual tributário ainda apesar de nós fazermos parte da elite do direito sempre brinco assim mas a gente ainda não tem código específico para nós então a gente usa subsidiariamente o código de processo civil tá bom que é a regra geral para as relações jurídicas processuais por isso meus amigos vocês vão ver que com muita frequência eu vou falar do CPC porque na ausência de um código processual tributário nós nos referendamos como subsídio como norma paradigma CPC o código de processo civil tá bom e lá no artigo 319 o código desenha para nós tudo que tem que ter na qualificação quando eu falo assim doutores qualifiquem o autor para mim o que que precisa ter nessa qualificação o artigo 319 fala doutores qualifiquem o réu para mim tá no artigo 319 vamos então a nossa tela que nós colocamos aqui no nosso material o que que tá escrito no artigo 319 diz assim a petição inicial indicará os nomes os prenomes que é o sobrenome da pessoa o estado civil a existência de união estável a profissão o número de inscrição no cadastro das pessoas físicas ou no cadastro nacional de pessoa jurídica se for uma pessoa jurídica terá o endereço eletrônico o domicílio e a residência do autor ou a residência do réu se eu estiver fazendo a qualificação do réu doutores olhem que o artigo 319 ele fala pra você o que precisa não tá faltando nada nesse artigo 319 na hora da prova é só você abrir o artigo 319 e ler uma vez eu tava numa aula e aí eu cheguei um pouco antes e eu vi o aluno assim autor endereço domicílio profissão chega até que ele tava fazendo uma oração antes de começar a aula quando eu me aproximei dele eu vi lá ele fazendo essas palavras nome do contribuinte profissão estado civil aí eu falei o que você tá fazendo ele, ah professor eu tô memorizando a qualificação do autor e do réu aí eu perguntei pra ele pra que se você vai levar o código pra que eu ocupar a mente com aquilo que você não precisa se o código vai estar com você no dia da prova galera é só abrir o código é só você na hora da prova abrir o artigo 319 e transcrever o que tá lá gente nós vamos ter algumas coisas que vamos precisar memorizar então vamos ocupar nossa mente com aquilo que realmente precisa não precisa ficar decorando o artigo 319 você vai levar o código no dia da prova olha que delícia é só você abrir e ler tudo bem? aqui eu fiz uma sugestão apenas pra que vocês entendam como ficaria então na prática o endereçamento de acordo com o artigo 319 pensando no autor e aí ele pode ser um autor pessoa física ou ele pode ser um autor pessoa jurídica como é que ficaria olhando como referência o que diz o artigo 319 então vejamos na tela ficaria assim pessoa física contribuinte nacionalidade estado civil profissão com cadastro de pessoa física número portador do registro geral número e-mail residente domiciliado três pontinhos esses pontos onde eu coloquei reticências três pontinhos é porque o enunciado não necessariamente vai me trazer essas informações se o enunciado não me traz essas informações eu não posso inventar então eu coloco reticências só pro examinador saber que eu sei que aqui eu colocaria o CPF do cara colocaria o RG dele tá bom? endereço eletrônico gente é e-mail tá bom? então o CPC com a atualização né da nossa da nossa vida no estilo mais digital agora pede pra colocar o e-mail nós não tínhamos isso no código de 73 então é uma novidade legal que você precisa trazer no seu corpo do texto da sua qualificação vamos ver agora o da pessoa jurídica como é que ficaria na tela olha só razão social pessoa jurídica de direito privado com inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica número e-mail com sede na vejam que é bem simples a qualificação de pessoa jurídica porque não tem essa questão de autor de estado civil não tem essa questão de profissão Pedro eu preciso qualificar a pessoa jurídica e o sócio da pessoa jurídica não para de loucura é só a pessoa jurídica não é para qualificar a pessoa mais o sócio tá bom ou o autor da nossa ação vai ser uma pessoa natural que é a pessoa física ou vai ser pessoa jurídica e aí você vai seguir exatamente essa esse modelinho que nós estamos sugerindo para você destaca ele do seu material e aí na hora que você estiver construindo as suas petições que você fará durante o curso para qualificar o autor vai qualificar exatamente como está aqui e para qualificar o réu você vai qualificar exatamente como está aqui ok para você não ter dúvidas com relação ao a forma de se escrever tranquilo endereçou fez o endereçamento conforme nós já vimos atenção aquelas duas exceções fez a qualificação do autor é dessa forma que você vai fazer agora pela nossa ideia do preâmbulo você tinha que qualificar a peça nós vamos entrar na nossa próxima aula nas petições iniciais e aí eu vou te ensinar a qualificar cada petição tá bom então guardem que a qualificação da peça nós vamos deixar para a próxima aula o que eu quero trabalhar com você antes disso antes da gente encerrar é a qualificação do réu o nosso réu sempre será a pessoa jurídica de direito público que está nos cobrando então tributo federal quem é o nosso réu união tributo estadual quem é o nosso réu estado tributo municipal o município e assim sucessivamente então sempre o réu não é o procurador não é o governador do estado não é a figura do presidente é sempre a instituição pessoa jurídica de direito público sendo ela ou a união ou o estado ou o distrito federal ou o município vejamos na tela então como é que ficaria essa qualificação olha aí só união pessoa jurídica de direito público com inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica número e-mail com sede na ou seria estado de pessoa jurídica de direito público com inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica vejam que isso que eu grifei de preto ou é um ou é o outro ou vai ser a união ou vai ser o estado de ou o distrito federal ou o município de você vai escolher de acordo com o caso concreto do enunciado vai vir no enunciado que foi a união que está te cobrando indevidamente então você vai colocar união federal pessoa jurídica de direito público com inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica número e-mail com sede na pedro mas é o município que está me cobrando opa município de três pontinhos pessoa jurídica de direito público com inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica número e-mail com sede na o modelinho que você vai fazer só vai mudar o nome do réu porque depende do caso concreto mas o restante é padrão é a mesma forma de qualificar o réu tudo bem então essa é a estrutura para qualificar no preâmbulo o réu então voltamos aqui para a tela vimos que primeiro para endereçar temos que seguir aquela regrinha justiça federal ou justiça estadual para fazer o preâmbulo qualificação do autor depois eu qualifico a peça que nós vamos deixar aqui no asterisco para vermos na próxima aula como faz e depois nós vamos qualificar o réu e a qualificação do réu vai seguir o artigo 319 do CPC tanto o autor como o réu você vai seguir o paradigma do que está escrito no artigo 319 do CPC tudo bem gente estamos então com o nosso pontapé inicial começamos a estudar as peças processuais vimos a questão da competência de justiça federal estadual e vimos também as regras com relação a qualificação de autor e réu na próxima aula a gente segue daqui novamente estudando as regras de estrutura das petições e aí começaremos efetivamente a olhar cada petição quando eu vou propor como que ela será escrita não deixe de conversar com a gente pelo facebook interaja lá mandando as mensagens não deixe de acompanhar as nossas revisões pelo periscope e novamente seja muito bem-vindo ao nosso curso de segunda fase teremos aqui uma parceria de grande sucesso se Deus quiser até o dia do seu exame conto com você conte com a gente até a nossa próxima aula um grande abraço e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto